Uma onda histórica de frio deve provocar mudanças no tempo de norte a sul do Brasil. Algumas regiões podem registrar queda de 15 graus na temperatura. E a previsão é de neve nas serras gaúcha e catarinense. Cidades estão estocando até sal para derreter o gelo. Uma cena típica do inverno na Serra Gaúcha. O fogão a lenha prepara a comida, aquece a água do chimarrão e espanta o frio. Logo que esfriou um pouquinho, a gente já acende de manhã cedo, daí faz o café. Depois bota uma comidinha, um pinhãozinho, uma polentinha. E assim aquece a casa também e a gente vai fazendo a comida. A massa de ar frio vai fazer os termômetros caírem até 15 graus. Inclusive em estados do norte e nordeste, como Amazonas e Bahia. Ela teve origem nas regiões polares e chegou ao continente pelo sul da Argentina. Nesta quarta-feira, essa bolha de ar antártico avançou pelo Uruguai e entrou no Rio Grande do Sul. Várias cidades gaúchas registraram queda de granizo durante a tarde e a noite de terça-feira. A previsão é de que o fenômeno avance, atingindo o Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Cuiabá, por exemplo, deve sair dos 41 graus, podendo chegar a 7 graus de mínima no sábado. As temperaturas também vão despencar no sul de Goiás, Rondônia, Acre, Centro-Sul do Amazonas, São Paulo, Sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A abrangência é em boa parte do território nacional e com um grande impacto na temperatura e na sensação térmica para a população. A gente vai ter na região do Acre o impacto na temperatura, não como a gente vai ter aqui no sul, obviamente, mas terá uma queda significativa e para os moradores dessa região vai ter a sensação de frio, de queda na temperatura. A tendência de nevar é alta e é justamente por isso que essa onda de frio é considerada histórica pelos meteorologistas. Desde 2013, os modelos não indicam possibilidade do fenômeno com tanta intensidade nas regiões mais altas dos três estados do sul do país. A Prefeitura de São Joaquim, na Serra Catarinense, comprou duas toneladas e meia de sal para utilizar em estradas e ruas que tenham formação de gelo para evitar acidentes. Por conta da pandemia, os hotéis da cidade só operam com 50% da capacidade e já estão todos reservados. Há uma certa dificuldade na hora de dimensionar a intensidade da neve. A gente estava reavaliando a cada seis horas os prognósticos. A previsão de temperaturas abaixo de zero nos próximos dias fez Leda reforçar o estoque de lenha. Só esperando a neve.